Olha, um dos vídeos mais vistos da última semana foi o que mostra o momento em que uma candidata do concurso Miss Gay Amazonas atira um buquê na organizadora do evento. Mano! Dinha! Cara, que situação! A candidata em questão se chama Aisha. Aisha. E foi chamada ao palco no momento em que as vencedoras eram anunciadas. Só que ela ficou em terceiro lugar. E não aceitou o resultado. Não aceitou. Só que ela subiu toda poderosa no palco. Linda, né? E aí quando chegou lá, pá! Jogou o buquê na cara do organizador. Ah, não pode, Aisha. Que é a Brenda Lamasque. A Brenda diz que denunciou a agressão à polícia e que a atitude de Aisha não tem nenhum cabimento. Ah, tem que aceitar, né, mano? Pois é. A candidata foi proibida de concorrer em outras edições do concurso. Ai, tá vendo? Em qualquer outro que dê vaga para o Miss Brasil Gay. Ah! Que vai acontecer em Minas Gerais. Mas eu nem sabia que tinha Miss Brasil Gay. É, eu acho que é sempre em Juiz de Fora. Ah, é? E é muito antigo esse concurso, inclusive. É muito legal. A gente pega assim, inclusive, pra quem gosta, né? É nacional o concurso. Pra quem gosta de looks e coisas extravagantes. Eu, pelo menos, gosto por conta do carnaval. Você pega cada referência sensacional. Ah, lá? Imagina. Porque o concurso é espetacular. É em Juiz de Fora esse concurso. O pessoal de Juiz de Fora, Ana Paula Minerato, tem que ser convidada pra ir aí. Com certeza. Porque eu acho maravilhoso esse concurso. A Aisha não aceitou? Não queria ser terceira. Ah, tá se aixando também, né? Terceiro lugar, né, velho? Aisha. 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 Aisha.